A gente está aqui em Cruzeiro do Sul, na beira do Rio Taquari, que está bem ali atrás da gente. E aqui virou uma espécie de cemitério de casa. Você não vê mais nada de casa, só escombros aqui. A gente está aqui em Cruzeiro. A gente está agora em cima do que é. A gente só sabe que era uma igreja católica, aqui em Cruzeiro do Sul, no Rio Grande do Sul. A gente não consegue identificar mais nada nela. A gente só sabe que era uma igreja católica, porque um senhor de idade chegou próximo daqui e perguntou onde ficava a igreja. E aí ele falou que a igreja era dessa cor. Azul clarinho, porque é a mesma cor da santa que ficou daquele jeito. Não sobrou mais nada. Mais nada. E agora a gente vai ter que sair rápido daqui, porque a chuva apertou e o Rio Taquari em cerca de 10, 15 minutos. Que a gente está aqui, a gente já conseguiu perceber que ele subiu. E agora a gente vai ter que sair. Está vendo uma coisa que eu não estou vendo. Está vendo uma coisa que eu não estou vendo. E agora a gente vai ter que sair daqui, hein? Vai, vai, vai. E agora a gente vai ter que sair daqui. Obrigado. Obrigado.